Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Eu não posso te perder, pois não tenho outro Deus além de ti. Eu não posso me perder de ti. Espírito Santo, quero teu coração. Espírito Santo, vem-me na direção. Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, quero teu coração. Espírito Santo, vem-me na direção. Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, vem-te buscar, parar um pouco, chorar um pouco mais. Fechar a porta do meu quarto, chorar um pouco mais. Eu não posso te perder, pois não tenho outro Deus além de ti. Eu não posso me perder de ti. Me perder de ti. Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem-me na direção. Espírito Santo, não me deixe sozinho. Espírito Santo, quero tua mão. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, quero o teu coração Espírito Santo, vem me dar direção Espírito Santo, não me deixe sozinho Espírito Santo, quero o teu amor Espírito Santo, quero o teu coração Espírito Santo, meu melhor amigo Espírito Santo, não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Quero tua mão Espírito Santo Espírito Santo, meu melhor amigo Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje Eu quero abrir a palavra com você Já que o nosso propósito é o crescimento da nossa fé em Deus Então eu quero abrir a palavra com você E meditar na palavra do nosso Pai E hoje a palavra é sobre espera Existe uma grande diferença de esperar com Deus E é diferente de esperar sem Deus Você sabe esperar? Sabe o que significa esse tempo? Esperar sem Deus é muito diferente do que esperar com Deus, em Deus Eu quero hoje abrir a palavra com você E meditar nessa espera que é poderosa, abençoadora, libertadora, renovadora Que é a espera com Deus E aí você vai ver só como é que o Senhor vai trabalhar no teu coração Vai te abençoar nessa palavra revelada E você vai estar aí nessa espera realmente adequada Que é a espera com Deus Essa é a diferença que a gente vai meditar hoje Então eu aguardo você daqui a pouquinho depois do intervalo com essa meditação Não perca, inclusive divulgue, tá? Se você puder estar aí falando com as pessoas Olha, tem uma palavra do Pai Uma palavra que a ênfase é Jesus Essa palavra está sendo colocada agora Três e meia horas de Brasília no Espaço Feminino Então assista, convide as pessoas no nosso site que está aí no vídeo www.boasnovas.tv Você assiste agora, três e meia horas de Brasília E a reapresentação às seis da manhã E vai ser uma bênção mesmo ter a sua companhia e saber que você está pertinho Eu sei que muita gente está assistindo a gente pelo site E é muito importante que você esteja aí divulgando e convidando É que essas pessoas estejam ouvindo essa palavra Que é a palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo Você faz aniversário hoje? Está com a gente? Que bom! Felicidade! O texto, que é o seu presente, será o motivo da nossa oração Está aí no vídeo O seu presente, essa é a sua palavra Isaías 40, o versículo 31 Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Essa é você! Felicidades! Então a gente combina o seguinte Daqui a pouquinho a gente volta Lembrando da nossa página no Facebook Você pode estar olhando lá na nossa página Curtindo as chamadas Os versículos Enfim, todas as novidades do espaço feminino É só acessar lá no espaço feminino Na página do Facebook E curtir com a gente, ok? Então a gente vai para o intervalo Mas aí, combinado Voltamos já já Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí